Não esqueça nada de onde é? Isso aí é desse jeito, hein? Gatão segundo, hein? Olha lá, tá pulando de traseira, você viu? Olha lá Fala que ela não esterça, né, irmão? Nada, 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 nada Acho que é a metade de uma moto, menos da metade de uma moto normal Ó, gostoso, cara Ó, já fez contorno na praça, já andou lá o bagaço Não sei se o Prolinks tem que dar uma arma nele Tem Ou fazer, né? Vou fazer Trocar o óleo e tudo Vamos ver se é a ou é a Geyser, tem que ver Ele subiu aqui? Caralho, ele foi por baixo Olha lá Olha lá Olha a traseira, mano A traseira, meu Deus Eu acho que ele gostou, hein? Eu acho que sim Caralho, ela tá saindo de lado Bem que você falou ontem pra mim, né? Eu não acreditei, não Falei, será que sai de lado? Sai, sai de lado Eu vi weekend Música Bacana Música Voter Fantasma